e mais tempo depois para reconstruir né para você arrumar o devido problema que gerou por causa daquele comando do que se você tiver que restaurar um archive igual ele falou de diária para restaurar archives de x dias lá agora e aí como que eu vou achar a transação específica que ele parou para voltar lá de trás até tal ponto é mais fácil reconstruir o negate quantas terras que ele replica 70 horas virou duas semanas né então muito mais a zero né às vezes você fala putz nem vale a pena recuperar exatamente não dropa tudo aí queria do zero no caso comentário aqui na primeira parte tem uma tabela que é muito transacional então fazer do zero essa tabela é muito trabalho porque a tabela já era gigante com um bilhão de rex e aí construir ela de novo para replicar e as horas que iam ficar lá aí é cair de novo no programa programa de archive espaço tudo isso para para quem é o consumidor final ele não quer saber se você vai precisar de espaço ele quer a tabela que é o dado dele do outro lado lá e o gerente de infraestrutura da empresa quer saber por que que está pedindo área porque que você quer disco meu budget no final e aí vai como é que vai fazer como é que eu vou pagar esses discos aqui e aí vai para tudo tem uma solução é a solução mais fácil ou mais difícil então assim igual falou né não é só não para mim quando você tem que migrar de uma versão para outra eu não tenho se limita só se você nada de um de 10 para duas ou uma opção você não tem para onde correr então acaba sendo ficando bem mais oneroso bem mais dificultoso o trabalho que que você teria para fazer uma coisa assim que também muito complexo e também dentro desse contexto aí tem aquela diferença né tabela grande é uma coisa volume transacional é outro para Golden Gate quando não é carga inicial o que importa é o volume transacional às vezes a tabela tem sei lá 100 GB mas tem ali sei lá 500 GB de transações então para o Golden Gate o que afeta mais é a transação a quantidade de transações diárias né às vezes a tabela tem lá um bilhão só que tem poucas transações vai ter problema na carga inicial aí é um caso pontual que tem que ser tratado mas no dia a dia para replicação o que vale é a quantidade transacional que ela vai ter e as pessoas confundem né a tabela tem 100 GB é beleza tá bom mas é uma tabela que tem 500 GB diário de update sim então isso é um problema para o Golden Gate a tabela é 100 GB 100 GB 200 GB o hotspot é 200 GB né transacional não faz snap shot to old não faz tudo tenta de qualquer jeito imagina snap shot to old faz rapidinho ali e depois libera é agora um outro assunto que a gente tava falando na parte 1 que eu não comentei assim na época que fizeram o treinamento o fumacinha não que ele já pegou a parte moderna da GGBR né mas o Keller e o Demone pegou a época que a gente fazia numa sala alugada sim eu levava o servidor debaixo do braço literalmente o servidor debaixo do braço eu levava lá para a sala montava lá as VMs as VMs o roteadorzinho para conectar no wi-fi para conectar na máquina é isso aí a evolução né que eu falo a gente fala assim que é 4 anos coisa recente 4 anos quanto mudou né mas a gente fala de 4 anos e aí já é old school né eu já me sinto old school o meu já vai para 3 anos mas pensa só né 4 anos só que é 4 anos que de lá para cá é a forma de olhar para o Golden Gate de vocês mudou né completamente e aí vocês já olham com mais critério né com mais entendimento ali a gente já tem uma bagagem é você acha que é fácil mas espera aí não é assim não cara você tem embasamento para explicar para a pessoa que não é daquele jeito que ela tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí